Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No dia de hoje, estamos acompanhados por um profeta que nem sempre é tão conhecido. Hoje então, pegue aí na sua Bíblia, a liturgia vai nos proporcionar a leitura da profecia de Naum. Então, pegue aí com vocês, Naum, do capítulo 2, versículo de 1 a 3, e depois pula para o versículo 3, de 1 a 3, e depois o 6 ao 7. Acompanhe conosco e nos diz assim, Eis que sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebre as tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões o saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de incessante rapinagem. Estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando. Dengir de caros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças luzentes. Trucidados sem conta, mortos aos cadáveres. Cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. Farei cair sobre ti tuas abominações. E te lançarei em rostos merecidos insultos. De ti farei um exemplo. Assim, todos os que te virem fugirão para longe, dizendo, Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura forte. Que leitura estranha. Quando a gente vai ler essa leitura, a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas aqui o profeta vai mostrando para nós como a nossa vida se torna quando nós ficamos longe de Deus. Como a nossa vida decai quando Deus não se torna mais o centro da nossa história. São trechos que a gente vai relendo hoje e vai nos ajudando a ver uma mensagem de salvação para nós. Tanto que o final diz assim, mas quem terá compaixão de ti? Quem vai achar quem te console? Aí que está a diferença. Quem nos consola? Onde vamos achar um consolo? Quem vai nos dar esperança? Deus nunca é um Deus da violência. Deus nunca quer que a violência predomine sobre as pessoas, sobre a terra, sobre as situações, sobre os povos. Nós vivemos um mundo de muita violência. Creio que muitas pessoas vêem essa cena que a gente lê hoje todos os dias. Nós podemos acompanhar nos nossos meios de comunicação. Como estamos num mundo de guerra. Aquela guerra explícita, mas também aquela guerra fria, implícita. Onde muita gente morre de fome. Onde não tem o necessário para viver. Não é isso que Deus quer de nós. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente possa viver em paz. Sem guerra, sem violência. Num mundo onde todos têm o suficiente para viver. Então quem vai realmente consolar a nós? Quem vai ter compaixão de nós? É o nosso Deus. Para isso Deus pede para nós. Volte-se para nós. Ele dá o exemplo de Nínive. Nínive foi uma cidade que teve todas as oportunidades para mudar. Teve todas as graças e as chances para voltar para Deus. Mandou profetas para dizer Estão pecando e vocês precisam melhorar. Mandou pessoas que alertassem o povo Para que o povo pudesse realmente estar mais com Deus. Mas Nínive, o povo de Nínive não escutou. O povo de Nínive não se entregou a Deus. Não foi capaz de voltar totalmente a Deus. E Nínive foi destruída. Nós hoje podemos realmente também pensar assim na nossa vida. Quem pode nos salvar? Deus. Só que nós também devemos dar o passo. Só que nós também devemos fazer a nossa parte. Então sim, quem vai ter compaixão de nós? Quem vai poder consolar a nossa vida? Na nossa vida cotidiana nós temos a Deus. E muitos anjos que Deus coloca junto de nós. Como é bom ter alguém que é de Deus E está perto de nós para nos consolar nos momentos da nossa tristeza. Como é bom sentirmos a presença dos nossos irmãos na fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos retornar a nossa vida. Que possamos fazer a nossa vida voltar para Deus. Assim como o Salmo de hoje vai dizer Sou eu que tiro a vida e sou eu que faz viver. É Deus quem faz isso para nós. Deus que vai conduzindo a nossa história. Então nós devemos também colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E Ele vai dizendo ainda Saibam todos que somente eu sou o Deus. Somente eu posso fazer isso e não existe outro no meu lugar. A leitura de hoje vai pedir a nós Que possamos realmente colocar a nossa vida na presença de Deus. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que Ele seja a razão do nosso viver. Essa é a nossa grande certeza. Esse é o nosso grande caminho. Então como o profeta Naum vai dizer para nós Ele vai nos orientar para que a nossa vida seja realmente levada para Deus. Que possamos fazer essa experiência. A experiência de estar com Deus. De fazer com que a nossa vida esteja em Deus. De que a justiça aconteça. Não de uma forma violenta. Porque Deus cuida da nossa história. Só que precisa também do nosso apoio. Precisa também que nós arregaçamos as nossas mangas. Precisa também que nós fizemos a nossa parte. E a primeira parte que devemos fazer é nos voltarmos para Ele. Se Deus fosse realmente o centro da nossa vida. Se Deus fosse o centro da história dos homens. Teriam guerras? Se fosse a lei de Deus a conduzir nossos caminhos. As guerras existiriam? Se Deus conduzisse a nossa vida do modo verdadeiramente certo. E nós nos deixássemos guiar por Deus. Haveria ainda fome? Desigualdade? Desunião? Haveriam todas essas injustiças que estamos vendo? Com certeza não. Com certeza não. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus da paz. Nosso Deus é o Deus da justiça. Nosso Deus nos dez mandamentos. Coloca tudo o que precisamos para viver. Numa igualdade e num equilíbrio. O equilíbrio que Deus quer de nós, devagarinho devemos fazer. Mas somos humanos. Tropeçamos, caímos. Então a cada caída possamos levantar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.